Sou como um barco sem rota Que no alto mar fizesse o carro Sou como um margem de raíba atar No tom de voar e não parar Alguém me largou dentro de mim Alguém me deixou tal como sou Sempre em si me ouvi numa vida à toa Deixado sozinho, sou a asa boa Não consigo encontrar-me Nem sei quem tem Neste volção Vejo bem o sol sem graça Mas não me liberou Alguém me esqueceu sem uma saudade Alguém me perdeu nesta liberdade Sem nenhum processo de voltar à vida Sou a ave perdida Que eu montei de regressos Música Amém. Amém. Um gaivar da felicidade que não tem regressos.